Ah, quando a Clarissa, a gente descobriu que ia ter a Clarissa foi a maior felicidade do mundo, mas a gente conseguiu ter um parto maravilhoso e hoje ela tá aí grandona, Serelep. Fala direitinho, fala direitinho. É, a gente passou um ano muito difícil com essa pandemia, com tudo que a gente passou esse ano e mesmo assim a gente conseguiu realizar essa festa maravilhosa que vocês viram e com certeza foi Deus ajudando a gente, mas a gente teve força de vontade pra correr atrás, pra fazer a festa da nossa filha e filha, se você estiver vendo isso, a gente tentou dar o nosso melhor esse ano todo e eu espero que a gente tenha sido ótimos passos pra você receber esse ano e que a gente seja o resto da nossa vida, né? Filha, a gente te ama muito, a gente tá muito feliz de ter você na nossa vida, acompanhar você em cada crescimento seu, cada fase que a gente passa, é muito maravilhoso e a gente te ama muito. Gordice da mamãe, que hoje você é gordice da mamãe, mas eu não sei no futuro se você vai continuar gordice, mas eu sei que no futuro eu vou continuar te amando mais do que a mim, mais do que tudo nesse mundo, eu te amo e eu quero que você saiba que nada do que eu fizer e nada do que eu falar aqui vai ser suficiente pra dizer o quanto que eu amo você, mas eu sei que tem muita vida por aí, muita vida pra acontecer e nós três juntos contra tudo que vier e eu tenho certeza que a nossa vida vai ser muito feliz tendo você com a gente. e aí e Obrigado.